E um motociclista foi flagrado arrastando... Ah... Hum... O que é? Sabe quando você pede a Deus para que não seja você a pessoa a se deparar com uma situação dessa? Eu perderia o meu réu primário com toda certeza se eu tivesse visto uma cena dessa. E você vai ver que o cidadão que viu também se revoltou. O cara puxando um cãozinho amarrado a uma corda em uma motocicleta no meio da rua. Veja só essa história. As imagens mostram um cachorro sendo arrastado por uma corda. Uma motociclista viu a situação e ficou indignada. De acordo com a mulher que gravou o vídeo, o animal estava bastante ferido. As cenas foram registradas no conjunto 28 de outubro, em Humoarama. O homem teria acabado de ganhar o animal e estaria voltando para a casa dele. A Secretaria Municipal de Bem-Estar Animal e a Polícia Ambiental de Humoarama foram notificadas do caso. O homem vai responder por um processo criminal. As imagens foram recebidas. Os policiais agora vão tentar fazer a identificação das pessoas envolvidas ali. O casal que conseguiu gravar, ser testemunha, passar os dados. E principalmente do motoqueiro, da pessoa que estava fazendo esse ato. Assim que essa identificação for concluída, é lavrado um alto de infração por maus-tratos de animais, aplicado uma multa que pode chegar a até 3 mil reais. E além disso, faz-se um boletim de ocorrência que é encaminhado para a delegacia solicitando a abertura de inquérito policial também para apurar um crime ambiental que ocorreu nesse momento. Ah, meu Deus do céu, né? E aí, você se depara com uma situação dessa? O que você faria se você ver uma situação dessa? Ele ainda deu sorte que ele encontrou pessoas passivas que simplesmente quiseram liberar o cão. Porque se ele encontra uma pessoa, e eu confesso a você, quem já me encontrou pela rua sabe como eu ando com a minha cachorrinha. E não tenho vergonha de falar, eu amo a minha cachorrinha como se ela fosse uma pessoa normal. É um carinho que ele nos dá, os animais nos dão, de graça. E quantas pessoas também têm carinho pelos animais. Você se depara com um cara fazendo isso? Olha, sinceramente, Deus nos protege de encontrar ou se deparar com situações como essa. E eu ouvi um comentário agora há pouco de um telespectador que disse como é que pode, né? Um cidadão que comete um ato como esse vai para a cadeia e não tem... E não tem... Como é que se diz que ele quis falar ali? Liberdade, né? Fica preso. Já o cara que mata alguém no trânsito acaba ganhando a liberdade. Amigo, a gente pode mudar isso elegendo pessoas capazes de mudar as nossas leis. Você sabe o que o seu deputado está fazendo no Congresso? O seu senador está fazendo no Congresso? É só perguntar, questionar. Procure o comitê do seu representante que você votou. Se você votou, cobra dele. Pergunta se ele não está fazendo por onde mudar essas leis. Para que cidadãos que cometem atos do trânsito, como que nós vimos no final de semana passado aqui em Maringá, que essas pessoas não fiquem em liberdade para que o delegado não tenha que esperar a pessoa se apresentar. E se a pessoa se apresenta depois do flagrante, ela simplesmente vai embora. É isso. São as leis. Ah, mas matou no trânsito. Não, é homicídio sem intenção de matar. Ele não tinha intenção de matar. Ele assumiu o risco, mas não tinha intenção. Aí não pega uma pena condizente, porque ele usou o carro como arma. Cobre do seu deputado, cobre do seu senador. Agora, você tem que cobrar. Caso contrário, nós vamos continuar reclamando, sendo redundantes, com cobranças, e nada vai acontecer. Por que que as leis ambientais a qual se referem os maus tratos aos animais, elas estão com leis e penas mais severas? Porque os representantes desta categoria ou desta classe, muitos defensores dos animais, batalharam, lutaram, para aprovação de projetos com penas mais rigorosas. Simplesmente isso. É cobrar dos nossos representantes. Se nós fizermos isso, nós vamos ter mudança. Caso contrário, a situação vai acontecer o que está acontecendo em Saradi, dos nossos representantes não estarem cobrando do Estado recursos para que o Hospital Metropolitano possa se manter aberto. É isso.